Pessoal, então, como vocês podem ver, estamos aqui no Porto Feirelles, vocês não estão a ouvir nada, estou a ouvir qualquer das maneiras, espero que gostem do vídeo, que não entram bem aqui a dizer-vos como é que está a discussão, vêm aqui com o Lá, também vim aqui com a Catarina, ele também não está para falar, o Instagram aqui do pessoal vai estar na descrição, há-me se mais tudo, não se esqueça também de partilhar aí o vídeo, se vocês têm Facebook, obrigado aí pelo apoio dos últimos vídeos, está a ficar como ano passado, quase passado vocês estouravam aí com a situação, não se esqueçam também de deixar o vosso like, já agora deixem aí nos comentários quanto é que achavam antes do jogo começar aqui a ficar, então é pessoal, vamos lá, vamos lá. Nós nunca viemos tão cedo... E os cascais, essas bandeiras, todos vêm aqui nessa equipa, a equipa do Surtado com o Doutor O meu porto, toda eterna mocidade, diz a gente o que é ser nobre e leal. O que é que nós lemos com o Doutor 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 com o Doutor? Porto da cidade, a história deu o nome a Portugal. Oh campeão, o teu passado Tão liberdoso, é de vitórias sem igual O teu Brasil, abençoado Quem nunca pôr-te mais um arco cria-fá Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto Quando alguém se atrever a suscitar Grito audaz, a tua ardente voz Oh, teu Porto, então poderás vibrar A multidão do grito só de todos nós Oh campeão, o teu passado Tão liberdoso, é de vitórias sem igual O teu coração, abençoado Quem no teu peito, é de vitórias sem igual Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto E não me interessa onde vais jogar Seja onde for, sabes que lá vou estar O Norte nos vai separar Até no céu um dia vou cantar Tripeiro eu sou E não me interessa onde vais jogar E não me interessa onde vais jogar Seja onde for, sabes que lá vou estar Nem a morte nos vai separar Até no céu um dia vou cantar Tripeiro eu sou E não me interessa onde vais jogar Seja onde for, sabes que lá vou estar Nem a morte nos vai separar Até no céu um dia vou cantar E não me interessa onde vai jogar Seja onde for, sabes que lá vou estar O BOLA! 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 BEREIRA! 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 Eu estou dando um toque de voz igual do saldo, mano. É o pior. O vídeo agora eu estou tendo a intervir. PORTO! 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 Olha a tua pele! Olha a tua pele! Não sei porque é um futeupeiro ou animal engraçado. Esta é muito difícil para fora de jogo. Deve estar mesmo ali. Mano, o bar vira o bar. Ele vira o bar, o bar. 5 minutos para ver se está fora de jogo ali no bar. Já aparece só o teu penalti a fora do Benfica. Deve ser uma falta. Vamos! 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 Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! FURIPAAA! 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 Está aqui o braço! Força Portal E! 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 Olhei Carlos! Estou a dizer recarga! Bem para ti! Guarda-redes aos papéis! Aí! Uma outra falta! Cruzamos! Vai Maréia para a direita! Vou tirar o limão menos agora Maréia! Também eu! Vamos lá para o Maréia! Agora ela está muito melhor! E entra com a outra 6! Tentor Magenta! Vai ser cruzamento! 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 Vila! 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 A SPA! Vamos lá! Um abraço. Ninguém é pra chegar no jogo. O pessoal tem que ir pra fazer assim. Os aeros vão. Não, não. Segundo goleiro. Melhor. Bala pra trás, cruzamento. Não, não. É isso aí, mole? Não, não. Não, não. Não, não. É isso aí. É isso aí? É isso aí. Não está voltando a barriga do outro lado. Não está voltando a barriga. Não está voltando a barriga do outro lado. 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 Vai ser agora o terceiro, pena não está lá o Adrien de fogo. Olha o Maxi, Maxi é para aí, me para aí. Eu não vou com o militão para cá, senhor. Aí! Eu não vou com o Messias. Eu não vou com o Messias. Eu não vou com o Messias.